Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta É preciso conhecer o 3-Step. É composto por 5 elementos. Base, variação de base, variação de base e vejação. Acesse o nosso site www.presso.com.br. Acesse o nosso site www.presso.com.br. E Joke Free Step, dança conhecida antes como Rebolation Originalmente do Charleston Vem desde 2011 Proporcionando muita alegria E emoção a todos os jovens De Caxias, do Maranhão Do Brasil afora E emoção a todos os jovens De Caxias, do Maranhão Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Criança 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.